Como a gente faz pra sair? Vamos sinalizar. Segure firme! O que tá acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. O que ele tem é bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Segure bem. Tente se equilibrar. O barco tá virando. Eu seguro. Eu seguro. Garotu. Garoto. Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Freya. Ela ainda é confiável. Até temos certeza. Né? O que aconteceu? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois... me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando o viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali. Eu imaginei... que se machucasse aquela cobra... acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me custaram? Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que... o que você sente não mudou. Mas eu quero... O quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos... sonhando... com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Para você entender... exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Para trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... vingança... não vai te trazer paz. Eu sei. você. Você... depois eu cuido de você. A família primeiro. de novo. O que é isso? Filho, por favor, sente-me ouvir! Falei pra parar! É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não! Atreus! Está sangrando. Respire, garoto. Respire! Não é... Meu sangue. O que é isso? O que é isso? Eu estou sentindo! Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? O que é isso? O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou... O visco? Na alça da aljava, sim. O visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido. Quebrou o feitiço. Ele pode morrer? Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso! Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter! Ninguém pode! Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Ali! Pare com isso agora! Quem matava isso é tão gratificante! E agora? Eu sinto! Eu sinto! Congelando! Não! Pare de não tiver meu filho! O que eu lembrava! Acha que isso vai me segurar? Você é fraca, mãe! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Que frio! É tão bom! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O quê? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.